Fala galera que curte o canal, brotando mais um vídeo aqui no nosso Rafa Rezende E pra você que não me conhece, meu nome é Rafael Augusto e eu sou jardineiro e paisagista Pessoal, hoje eu tô aqui com meus tomatinhos, olha só pra vocês verem Não sei se vocês lembram dele, eu semeei aqui junto com vocês Tá vendo? Tem quatro pezinhos de tomate aqui, já tá começando a dar uns tomatinhos Só que eu tô com um problema aqui galera Só que eu tô com um problema aqui galera, que todo mundo aí que cultiva tomate já deve ter passado por isso E é por isso que eu resolvi fazer esse vídeo aqui, porque é um vídeo científico pessoal Já com estudos da Embrapa, que já pesquisou essa substância E já comprovou que ela é eficaz contra o oídio O problema que eu tô enfrentando aqui é esse aqui galera, ó Tá vendo essas manchinhas brancas aí, ó Aqui também nessa folha Tá vendo aqui nessa folha aqui, ó Aqui também tem Tá vendo aqui, ó Em todos eles tá tendo Eu não sei se tá dando pra perceber no vídeo, tá vendo que ele tá com aspecto de murcho Essas folhinhas aqui eram pra tá mais viçosas Elas tão meio com aspecto de murcho E não é porque a terra tá seca não, ó O Guilherme vai falar que a terra tá seca Ó, a terra tá úmida A terra tá úmida O que acontece aqui pessoal, é que meus tomates estão sendo atacados aqui pelo oídio Quem aí já ouviu falar desse fungo aí que atinge os tomates O oídio pessoal É o principal problema aí pra quem tá cultivando o tomate A causa desse fungo É... se você não sabe O tomate ele não pode ficar regando as folhas As folhas do tomate são super sensíveis à umidade E o clima aqui no momento pessoal Tá muito frio à noite De dia tá fazendo calor, o sol tá bem Olha só como é que tá o sol O tempo tá bem aberto, mas chega de noite tá fazendo frio Aí causa... não sei se aí na cidade de vocês tá assim também Causa tipo uma neblina de manhã Então essas folhas aqui amanhecem todas molhadas Todas úmidas E é o que favorece aí o surgimento desse fungo que é o oídio Então se você tem tomate nessa época do ano Com certeza você vai ter esse tipo de fungo Porque infelizmente o tomate ele é ideal pra ser cultivado no verão Quanto mais calor pro tomate, mais ele gosta E bastante umidade somente no pé da planta Somente aqui na base da planta, aqui na terra, no substrato Que a gente deve manter bem, bem úmido Agora as folhas jamais devem ser úmidas Ou então você deve regar as folhas Então pessoal, eu queria passar uma técnica que eu já utilizei aqui na minha casa Lá na casa da minha mãe Uma vez que a gente plantou lá tomate Uma vez que a gente plantou tomate lá Eu usei essa mesma receita que eu vou usar agora Eu usei lá e deu super certo É comprovada pelos estudos da Embrapa E de vários países que já fizeram estudos Já comprovaram a eficácia desse ingrediente Na eliminação especificamente desse fungo que é o oídio E é esse daqui pessoal, sem mais denomes O ingrediente básico que a gente vai usar é esse aqui Leite Tá vendo? Quer ver? Então pessoal, o ingrediente que a gente vai usar pra poder Fazer a manutenção aqui desse fungo E fazer a eliminação dele É utilizando basicamente o leite integral E não pode ser o leite desnatado ou semi-desnatado A receita da Embrapa, eles fizeram um estudo justamente com o leite integral Não serve também aquele leite já direto da vaca Porque ele é um leite muito concentrado Então, eu vou passar pra vocês aqui a receita que tem no livro da Embrapa Que é a diluição correta E que vocês podem fazer e borrifar não só nas folhas do tomate Diversas culturas pessoal Diversas culturas aí tem o problema do oídio É o morangueiro O pé de pimentão Abóbora, pimentão Pimentão eu já falei É o pepino Então diversas culturas aí na horta Não só na horta Mas com algumas plantas ornamentais Ela também tem esse problema do oídio Que é não gostar dessa umidade nas folhas Então todos esses tipos de planta Vocês podem estar aplicando essa calda que eu vou passar pra vocês Que ela dá super certo Eu vou mostrar uma outra plantinha que eu tenho aqui em casa E que se eu ficar regando demais direto na folha dela Ela dá oídio também Vou mostrar pra vocês, quer ver? Aqui pessoal, essa plantinha minha aqui Essa florzinha minha aqui Essa daqui ela é branca E essa daqui ela é da mesma Ela vai sair uns botõezinhos aqui agora Mas ela é da cor roxa E essa daqui é uma tarjeta que ela vai sair também Eu não sei se vai dar pra vocês verem Aqui ó Tá vendo que essa folha já tá um pouquinho esbranquiçada É uma folhinha que eu já posso tirar ela É uma folha que com certeza recebeu bastante umidade E acabou sendo atacada aí por esses fundos Então essa plantinha aqui é uma plantinha que eu tenho que estar sempre Essa plantinha aqui também é uma plantinha que eu tenho que estar sempre de olho nela Fazendo a rega somente aqui no substrato Se eu ficar regando demais aqui por cima Com certeza aparece esses oídios aí E a gente tem que fazer a manutenção E eu tô querendo passar essa receita pra vocês pessoal Porque é uma receita natural né Que não agride Não agride a mão da gente Não agride as plantinhas da gente E é um ingrediente barato que a gente tem todo dia em casa E a gente não precisa ficar comprando esses inseticidas aí Fungicidas aí no caso Que são extremamente caros Beleza? Então bora lá que eu vou passar pra vocês a calda Ah pessoal Uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês aí também Antes de mostrar as proporções aqui dessa calda É que se você aí que estiver assistindo esse vídeo Por acaso se você for alérgico a leite Eu não te recomendo a usar esse inseticida não Porque como é alergia Então pode ser que dê algum problema Então se você não tem nenhum tipo de alergia Esse aqui vai ser o ideal pra sua planta Então sem mais delongas pessoal A proporção é essa daqui ó Eu vou colocar aqui Deixa eu tentar focar aqui Eu não sei se tá dando pra focar aqui Mas aqui tá Aqui ó Na minha água aqui Tá medindo aqui exatamente Quatrocentos e cinquenta ml E aqui logo acima Aqui no meu dedo Tá chegando a marca de quinhentos ml Então vai ser Quatrocentos e cinquenta ml De água Pra cinquenta ml De De leite integral Então é só isso galera Mas nada Eu só vou completar aqui Até chegar nos quinhentos ml Ó Chegou lá na marquinha dos quinhentos ml Aí eu vou dar uma misturada aqui Vou tampar Colocar a tampa Isso daqui eu já usei E dá certo mesmo Viu gente Pra esse tipo de 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 fungo Aí ó Tá vendo E aqui já tá prontinho pra usar E agora pessoal Vou fazer só alguns Alguns adendos aqui Pra tentar fazer esse vídeo Ficar o mais completo possível E tentar ir respondendo Algumas perguntas Na hora que a gente for For fazer a aplicação Dessa Dessa calda aqui ó Então vai ser Quatrocentos e cinquenta ml De água Pra cinquenta ml De leite Então você vai ter Uma solução aí De quinhentos ml Se você for fazer um litro Vai ser novecentos ml De água Pra cem ml De leite Lembrando que tem que ser O leite integral Não pode ser Nenhum outro tipo de leite Não pode ser leite em pó Não pode ser desnatado Sendo desnatado E nem o leite puro da vaca É o leite que a gente compra No supermercado mesmo Supermercados BH Patrocina nós Aí ó Tá vendo? Integral Então não tem erro não Outra coisa que eu quero falar Para vocês Não Que algum pessoal Deve estar pensando A gente pode fazer Essa calda E guardar na geladeira Eu não recomendo Galera Faz A quantidade Que você vai usar Como é que eu só vou usar Nessas Nessas três plantinhas E naquela outra jardineira Então Essa solução aqui É mais do que O suficiente Então faz É Aplica E depois Essa calda aqui Você elimina E joga fora Porque vai azedar E vai ficar com mau cheiro E não é bom Uma outra coisa Já emendando Já pegando um gancho Nessa pergunta aí Que pode estar surgindo Alguma dúvida Na hora que eu aplicar Vai ficar com cheiro De azedo Rafael? Não vai galera Você vai aplicar A gente vai borrifar aqui Eu vou Vou levar elas ali Para o banheiro A gente vai borrifar Junto aqui Vai dar um cheirinho De leite Mas depois de alguns dias Isso some O cheiro some E não fica cheiro De leite azedo Galera Pode ficar despreocupado Que não dá mau cheiro De leite azedo Nas plantas Então galera Eu acho que Os adentos Que eu queria colocar Aqui nesse vídeo Eram esses Se restou alguma dúvida Se você quiser Colocar aí nos comentários Se sinta Da vontade E agora Para finalizar Esse vídeo aqui Vou levar as plantinhas Ali para o Banheiro E vou borrifar O leite nelas Aguarda aí Se você quiser ver Então pessoal Agora aqui A nossa misturinha Que a gente fez A gente vai Deixa eu só passar Aqui pro Pro spray A gente vai borrifando A planta toda A gente vai ver A gente vai borrifando A gente vai usar A gente vai virar A gente vai abrir Pra gente vai abrir A gente vai ver A gente vai colocar E como a minha planta está bem atacada de oídio, eu vou fazer essa aplicação aqui pelo menos uma vez por semana, viu galera? Ó, fica um cheirinho de leite gostoso, lembrando que se você é alérgico não usa, tá? E por que que os estudos da Embrava estão pesquisando tanto essa forma de eliminar esse fungo, galera? Porque é uma forma de economizar, fica muito mais barato você utilizar o leite do que utilizar um fungicida que é feito pela indústria. Além de agredir o solo, agredir a pessoa que está aplicando, aqui ó, aqui eu posso aplicar direto da mão, não dá nada. É leite e água. Agora se fosse qualquer outro fungicida aí, mano, está ligado aí que é colocar a luva, colocar a máscara, né? Para poder fazer essa aplicação aqui. Então, os estudos vêm para isso aí, para poder diminuir vários custos. Isso aqui, ó, se cair no solo, vira adubo. Os micro-organismos que estão na terra degradam. Isso que está caindo ali. E vai virar adubo para a planta. Então, galera, esse leite aqui, ó, vai fazer uma película. Ele vai formar uma película aqui na folha. Vai fazer uma película na folha para que o fungo não volta mais a atacar isso aqui. Então, a gente tem que estar sempre borrifando nas folhinhas novas, ó. Folhinhas novas que vão aparecendo. A gente tem que borrifar. Aqui eu dei uma descuidada, mas foi até bom. Deu uma descuidada não, né? O tempo aqui que está muito frio, muito instável. E acabou dando esse fungo aqui na minha plantinha. Mas foi bom que eu podia explicar isso aqui para vocês. É uma coisa que eu já sabia. E eu tinha esquecido até para poder passar aqui para o canal, né? Que é uma reformação muito boa. Então, se você tiver tendo esse problema aí no seu tomate, pode fazer essa receita. Se a sua folha estiver toda esbranquiçada, você já elimina ela, já descarta ela. E pode aguardar fazer a borrifação uma vez por semana. Então, eu tenho certeza que a sua planta vai dar uma revigorada. Então, galera, o nosso canal vai ficando por aí no vídeo de hoje, né? A gente vai terminando aqui. Se você não é inscrito, se sentir a vontade aí, se inscreve no nosso canal. Que eu vou botar a atualização aqui do nosso pet de tomate. Que, ó, já está nascendo nos tomatins. Daqui a pouco já vai ter vídeo de colheita aqui do tomatinho, se Deus quiser. Estou cuidando dele aqui para poder ensinar para vocês aí a cuidar do tomate e a poder colher um tomate na casa de vocês aí. Tá bom, galera? Agradeço a presença de cada um que estiver aí assistindo a gente. Muito obrigado mesmo. E já fiquem aguardando aí os próximos vídeos. Beleza, galera? Fiquem todos com Deus. E aquele abraço.